Sim. Jaime, Zé, Oli, Toninho. Vou mostrar pra vocês. Tô aqui com o Rafael, tá? Tô mostrando pra vocês. Olha o que eu tô dirigindo aqui em Hollywood. Vem aqui. Mostra a frente aqui. Olha a máquina. O Jaime deve estar... Uma pequena nave, né? Olha o nome. Camaro. Teto solar. A Lícia tá lá dentro. Lícia, say hi. Hi. Hello. Aqui, ó. A traseira aqui. Mostra a traseira. Traseira pequena, não? Hã? Olha a placa de nevada. Nevada. Mostra aqui dentro aqui. Mostra aqui dentro aqui. Ah, foi pra essa aqui. Tá a direção. Tá aqui, ó. Direção. O som. Alícia. Rafa, segura. Rafa, tô dançando aqui. Segura aqui, ó. Quero enlouquecido. Segura aí. Bom, gente. Eu vou embora. Deixar o Rafael aí. Tchau pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Falou. Fui pra... E lá se foi ele. E lá se foi ele.